Uh, tá uma ventania ali, aqui não tem mais vento. Estamos aqui, essa aqui é tipo a prefeitura aqui da cidade e do lado fica a central de polícia aqui da cidade também. Central de polícia não, a delegacia de polícia da cidade. E hoje o que tá acontecendo aqui em Escapuz é a Escapuz Police Night Out. Que é um evento que é meio comum aqui nos Estados Unidos, que é tipo assim, surgiu pra fazer as pessoas saírem de casa, irem pra fora de casa e, sabe, só pra colocar as pessoas juntas, assim. E é a polícia daqui que organiza, acho demais. E vamos ver o que tem ali, parece que tem comida de graça, tem um monte de coisa, tudo organizado pela polícia. Tá calor, que nossa. Tá um vento bem abafado. Tá quente. Tá quente. Sim, tá quente. Aqui tem o carro do corpo de bombeiro, também tá aqui ajudando. Olha os carros de polícia. Oh. Passa. Isso é um hug? Não. Eu gosto das suas sombras. Legal. Eles se juntam com as suas camadas. Como foi a viagem de voo? Ah, foi tão divertido. Sim, eu fiz um vídeo sobre isso. Sim, ela me pediu isso pra mostrar pra você. Você rodou isso no canal. Sim. Oh, esse vento. É difícil de gravar. Aqui os carros de polícia. Gente, eu acho esses Dodge Charger... Eu adoro o carro, né? Mas e agora, como o carro de polícia, eu acho demais, assim. Eu acho extremamente imponente. Olha a cara de mal dele e o tamanho desse carro. Esse carro é enorme. Aqui parece que tem hambúrguer de graça. Aqui parece que tem sorvete de graça. Acabamos de falar com o chefe de polícia aqui. Nossa, é muita gente boa. Eles fizeram um vídeo... Eu vou colocar um link aqui nesse vídeo. Eles fizeram um vídeo de... Toda lei ia ter de polícia. Eles fazendo aquele lip syncing de uma música. E... Gente demais. Essa interação neles, ué. Tchau, 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 tchau. Então, a gente tava conversando com ele, falando que a gente mora na rua e tal. Nossa, foi muito receptivo. Falando que eu vim no Brasil e tal. Tudo. Nossa. Essa praça aqui que é meio nova. Faz pouco tempo que eles reformaram a inteirinha. Esse aqui é o museu da cidade. Tem que vir aqui uma hora dessa pra olhar bem com calma. Na real, eles tão dando sorvete aqui hoje. Na real, eles tão dando sorvete aqui hoje. Tem que vir aqui. Essa aqui. No. Você vai ver se você quiser. Ok. Você gosta de vanila? Muito bom. Obrigado. Estou sempre com a minha mãe. Aqui, aqui, aqui. Eu gosto de jogar esse jogo. Eu gosto de jogar esse jogo quando eu estou aqui. Eu gosto de jogar esse jogo quando eu estou aqui. Sim. A pequena versão. O que eles chamam isso? Alguma coisa que ficam. Essas são gratuitas? Sim. Eles mudam de cores. Boa. Qual cor você quer? Green? образом? Eles não exigam. Stickers We've been there a couple days, we'll need to actually Idaho Stickers Stickers It could be a junior officer Junior officer Hi guys No, I would like one of those badges Badges? Sure! There you go Great, thank you Want anything else? No, you want anything else? Thank you Look, this is awesome Can you show up a little bit? Take this one Oh Oh, I'm going to be defumado What do we have here? We have Batatas Huffles Doritos And there we are And there we are Our own hamburger Oh, wow I like this idea Thank you Thank you Thank you Thank you How many do you need, Justin? How are you doing? Oh Oh, the burgers are well gourd Look at that Come on, thank you Thank you Tell me You're up next to the dunking Yeah Yeah Probably there's water somewhere Come on Come on Let's see Oh Oh, I got a look at it Oh 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 I think Oh 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 Ever Oh 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 tem sempre a galera dos que não gostam de Dodge e os que adoram de Dodge, e os que não gostam falam muito assim que Dodge dá problema e tal, que os Chargers quebram o tempo inteiro, aí eu tava perguntando justamente pra ele qual é a durabilidade desses carros, como é que eles funcionam, aí ele tava falando que o antigo, que é aquele modelo que tá lá do outro lado, ele quebra pra caramba, quebrava um monte, esses novos ele já tá rodando há oito meses e nunca quebrou nada, então não sei, é uma questão assim de de tempo também de uso, aí perguntei quanto tempo eles ficam com o carro, ele falou que depende muito da quilometragem né, da milhagem, mas assim não tem bem um tempo, tanto que tem algumas polícias que usam carro bem antigo aqui, eles ainda usam Crown Vitória, mais de 10 anos o carro acho legal essa roda de ferro que os carros de polícia tem aqui, é uma roda bem grossa, claro pra aguentar né, não vão colocar uma roda de liga aqui que vai amassar fácil, fácil, esqueci de mostrar aqui, ali onde eles colocam as armas assim né, os rifles né, eles colocam aqui em pé assim, nesses suportes ali é muito legal, sempre fui curioso de ver ele por dentro você não quer ver o automobil? não, não foi bem foi legal, eu estava conversando com o copo, foi super legal você me disse tudo sobre o carro? sim, sim olha o Fred, versão humana como eu sempre digo, pronto, vamos no supermercado agora, mas foi demais assim, é muito gostoso saber assim, que a nossa cidade tem esse tipo de evento, eu acho, até o Patrick estava falando ali nossa, que legal essa comunidade que legal essa comunidade nossa, muito gostoso morar aqui, a gente adora, adora, adora essa cidade muito rica nossa nossa Tchau, tchau.